Sabe como duas plataformas se conectam na internet? Não. Através de chaves API. No mercado Bitcoin, você consegue integrar a sua conta a vários outros aplicativos, como o de trade, por exemplo. Pra isso, você vai precisar criar chaves API dentro da sua conta no mercado Bitcoin. É bem fácil e é isso que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. Bora lá! Antes de gerar uma chave API, você vai precisar ativar o seu PIN de segurança na sua conta do MB. Pra começar, você vai logar na sua conta, lá no mercado Bitcoin, e ir em configurações, clicando no seu nome ali no canto superior direito da tela. Vai abrir essa janela e aí é só clicar em PIN de segurança, que fica aqui no lado esquerdo. Aqui você vai ativar o seu PIN, que é um número de quatro dígitos. Eu já fiz essa etapa quando configurei a minha conta aqui no mercado Bitcoin. Mas caso você já tenha cadastrado e não lembra qual o seu número de PIN, é só clicar nesse botão que o MB vai te mandar um e-mail com um número novo. Depois você vai lá embaixo na tela e clica nesse link aqui, ó. Chaves de API e negociações. Aqui você vai digitar o seu PIN e o nome que você quer dar pra essa nova chave API. Como, por exemplo, eu vou criar agora aqui uma chave com o nome chave 1. Pronto! Ele acabou de gerar uma chave API. Pra você ver a chave criada, é só digitar de novo o seu PIN e clicar em OK, que vai aparecer na tela todas as informações de todas as chaves que você já criou. Agora é só copiar e colar no site, aplicativo ou plataforma que você deseja integrar na sua conta no mercado Bitcoin. Moleza, né? Agora aproveita pra chamar os amigos, vizinhos, tios, primos, todo mundo pra abrir conta no mercado Bitcoin e participar dessa nova economia Bitcoin e muito mais. O cadastro é gratuito e é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Valeu, tchau! Tchau!